E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. E no vídeo de hoje nós estaremos recebendo a presença de uma pessoa que foi até o Chile, desceu até Torres del Paine, visitou um monte de coisa e ela veio para nos contar como que foi essa aventura. Saiba quem é após a vinheta! Então vamos lá pessoal, sem mais demora nenhuma, vamos saber quem que é a nossa convidada e ouvir um pouco das suas aventuras. Cara Lara Castro, pode se apresentar para o pessoal. Oi pessoal, eu sou a Lara Castro do canal 20 mil palavras e hoje eu vou contar um pouco da minha primeira viagem para fora do Brasil, que foi para o Chile sem experiência, sem falar espanhol, sem nada. Maravilha! Então primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero saber por que raios você decidiu ir para o Chile? Beleza! Aí tipo, faz muito tempo que eu queria viajar para fora do país e eu não tinha dinheiro, eu não conseguia juntar dinheiro para isso e o Chile é uma forma que apareceu assim, bem nas minhas férias, eu tive a ideia de procurar algum lugar aqui da América do Sul para ir. O Chile estava super barato, tipo, para ir as passagens, né? Até aí eu achei que ia ser mais barato tudo, mas só as passagens. As passagens estavam super baratas e eu tinha um amigo que estava indo para o Chile exatamente no mesmo mês das minhas férias. Como eu pretendo fazer intercâmbio para a Austrália e eu nunca tinha saído do país, eu pensei, caramba, meu, para eu juntar dinheiro para ir para a Austrália, tipo, eu vou ter que juntar muita grana, eu vou passar muito tempo juntando dinheiro e eu não sei se eu vou conseguir me manter no foco sem não ter o gostinho, assim, de nunca ter saído do país. Então eu quero aproveitar essas férias para ir para algum lugar mais próximo e saber como é estar fora do país para poder eu ter, tipo, para ter o meu foco um pouco mais definido, sabe? Caramba, já saí uma vez, é isso mesmo que eu quero, vai ficar mais fácil juntar dinheiro para ir para um lugar mais longe, mais caro e tal. E aí eu fui para o Chile. E da ideia inicial, porque a princípio você falou, eu quero ir para a Austrália porque vou fazer intercâmbio e tal, e dessa ideia inicial até decidir o Chile, você demorou muito tempo ou foi rápido? Não, não, foi rápido, tipo, eu entrei em contato com um amigo meu e falei, meu, eu estou pensando em viajar para algum lugar da América do Sul, pensei no Chile ou no Peru, porque foram os dois lugares que eu mais vi, assim, em blog, no YouTube, a galera viajando e postando coisas bonitas, paisagens legais e tal. Eram dois lugares que estavam baratos, pensei na Argentina também, mas na Argentina estava muito caro as passagens para ir. E aí meu amigo falou, puta, eu também estou pensando em ir para o Chile ou para o Peru. E aí a gente começou a trocar ideia e a gente viu que o Chile tinha mais possibilidades, assim, mais lugares para a gente conhecer do que o Peru, porque o Peru basicamente era Machu Picchu, e que a gente sabia, né, claro, que depois que chega lá você deve conhecer outras coisas, mas que a gente sabia era Machu Picchu, e lá no Chile a gente pensou, putz, tem todo o sul e tal para a gente conhecer, e meu amigo queria muito ir para a Torres del Paine, e aí eu comprei a ideia dele e falei, então vamos. E não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha planejamento nenhum, foi só, vamos. E vocês planejaram realmente alguma coisa que vocês iam fazer? Ou vocês falaram, ah, vou comprar a passagem e vou? A gente comprou a passagem e foi. A gente comprou a passagem e foi. A gente, nossas férias eram em abril, e a gente estava desde novembro falando, vamos, 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 tipo, só que a gente não comprou nada, a gente só ficou assim, vendo o vídeo da galera, ficou pesquisando o blog, mas sem fazer plano, só conhecendo, só sabendo o que tinha para fazer, quanto podia gastar e tal, mas sem pôr nada no papel. E aí quando foi no finzinho de fevereiro, a gente falou, e aí, meu, abril, tipo, tá logo aí, a gente não tem um real, não fez nada, ah, vamos comprar as passagens, porque depois que a gente comprar, vai ser sério, né, tipo, já vai ter as passagens, não vai ter retorno, assim, não vai ter como devolver. E aí no fim de fevereiro a gente comprou as passagens para Santiago, e de volta para Santiago. E aí a gente pensou, depois a gente vê alguma para descer para Pontarenas, e como que a gente vai subir, depois a gente vê. E compramos no cartão de crédito em, tipo, dez vezes. E estava barato ainda, a gente pagou mais ou menos oitocentos reais e de volta. Olha lá. Eu falei num vídeo meu isso, eu falei, porque eu fiz um vídeo sobre o porquê não viajar pelo Brasil, de moto, alguma coisa assim, né. Aí eu falei que um dos motivos principais eram justamente os custos, porque se você vai para uma parte do Nordeste passar férias... É mais caro. É muito caro. É mais caro. A gente tentou, eu pesquisei na mesma data, era fimzinho de fevereiro, a gente comprou para o dia 9 de abril. Eu pesquisei a mesma data para ir para Fortaleza, para ir... Tipo, era o dobro do preço, sabe, era muito mais caro. E até Buenos Aires, porque a gente pensou em começar a viagem em Buenos Aires e ir de lá e para o Chile, mas não valia a pena. Aliás, a ideia inicial era começar em Buenos Aires e ir para o Chile, mas a gente viu que não ia rolar por causa do valor das passagens, e aí a gente comprou ir de volta para Santiago e falou, beleza, agora... Aí foi que a gente começou a planejar alguma coisa, depois que comprou as passagens, faltava tipo um mês para a viagem, a gente não tinha um real. E como foi esse um mês de planejamento? De planejamento. Foi tipo, a gente tinha as passagens, aí a gente falou, beleza. Quando a gente chegar em Santiago, a gente não quer ficar muito tempo lá. Então vamos comprar já uma passagem para descer para o sul, e não vamos comprar passagem de volta. Vamos tentar descobrir o que tem para fazer, ou voltar de carona, que a gente já tinha lido muito que no Chile é cultural, você pegar carona. E falou, a gente tenta subir de carona, ou de ônibus, ou a gente compra uma passagem de avião depois que estiver lá. A gente não sabe o que tem, não vamos comprar passagem de volta. E aí a gente teve um tempo aí de dois dias, porque a passagem mais barata para Punta Arenas, a gente comprou pela Sky, Sky Airlines, ou, acho que, não, foi Jet Smart. A gente comprou pela Jet Smart, que é a empresa de lá, assim. E aí a gente teve dois dias em Santiago, então a gente ia chegar em Santiago no dia 9, e a nossa passagem, tipo, para Punta Arenas era no dia 12. Então a gente ia ficar em Santiago, não tinha hostel, não tinha nada. A gente nem sabia o que ia fazer, se ia ficar no aeroporto dois dias, tipo... A gente falou, beleza, vamos comprar para Punta Arenas. E em Punta Arenas a gente decidiu fazer uma reserva num camping. Porque como ia estar frio, a gente falou, pô, vai ser meio tenso chegar em Punta Arenas, a gente não sabe nem como que vai ser o frio, porque a gente nunca passou por nada abaixo de 10 graus. A gente não sabe como vai ser o frio, então vamos, pelo menos, deixar reservado um camping para dois dias, para a gente ter um tempo de conhecer, e saber como que a gente vai andar por lá e tal. Aí chegamos em Santiago, tipo, beleza, compramos. O planejamento foi basicamente esse. Não teve mais planejamento. O planejamento foi comprar algumas coisas que precisavam e ir para lá. Sim, aí a gente pensou, pô, vamos comprar a barraca, porque a gente quer acampar para economizar dinheiro, vamos comprar uma barraca, vamos comprar um saco de dormir. É, até a história do saco de dormir. A história do saco de dormir, velho. A gente gastou muita, muita grana com o saco de dormir. Vou contar. Porque, tipo, a gente chegou, beleza, e falou assim, ah, vamos comprar um saco de dormir que vai ter uma temperatura negativa. Isso aqui no Brasil, aqui no Brasil mesmo. Nesse um mês de planejamento. Eu comprei a primeira barraca, aí eu comprei uma Cherokee, da Náutica. Comprei usada, mas tipo, o menino tinha comprado e usou uma vez só, e achei no LX, falei, ah, tá novinho, vou comprar. Comprei. Aí falei, agora é o próximo saco de dormir, né? A gente vai ter um teto, vai ter onde dormir, tipo, já dá para sobreviver. Tem passagem de ida e volta, é a ideia. Aí a gente procurou que tinha que ser uma temperatura negativa, que aguentasse até uma temperatura negativa. E aí a gente achou o Freedom, da Náutica, e aí a gente falou, beleza, meu, 80 reais, está barato, vamos comprar. Compramos. Compramos na internet, tipo, aí a gente comprou numa, sei lá, numa segunda-feira. Na terça-feira eu fui numa loja de trekking e comecei a trocar ideia, porque eu estava vendo a mochila, né? A mochila cargueira. E aí o cara falou, você já tem saco de dormir? Eu falei, ah, tenho, tal, comprei, mó feliz, né? Aí ele, qual que você comprou? Eu falei, comprei o Freedom, da Náutica, aí ele fez. Puta! Tipo, amadora, né? E ele falou, meu, é muito grande, é muito pesado, tenta cancelar, você precisa de um micron, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar e falei, pô, meu, mas o micron, tipo, não vai até a temperatura negativa, né? Ele falou, não, mas eu já fui para o Chile, eu já fui para a Patagônia, você vai colocar roupa dormindo seca, não dormindo com a roupa molhada, você aguenta o frio, dá para passar, tranquilo. A gente tentou cancelar, mas, tipo, chegou no dia seguinte o saco de dormir, então já tinha saído para a entrega no mesmo dia, não deu para cancelar, a gente ficou com o Freedom, falou, ah, beleza, vou ficar, a gente tenta vender no LX, foi R$89, tá de boa. E fomos comprar o micron. Aí a gente pagou R$160 no micron, ele é desse tamanhinho, é leve e tal, não parecia que ia esquentar muito, mas a gente confiou, né? Tipo, várias pessoas que foram para a Patagônia falaram, não, dá, dá tranquilo. Só que eu não sei em que época do ano essas pessoas foram, velho. Deve ter ido em pleno verão, porque, tipo, não deu. Literalmente, não deu, não deu. É bom saber porque eu tenho um, eu sei que... Não vai rolar. Se você for em abril, maio, começo do inverno, não vai rolar, entendeu? Tipo assim, não vai dar, não dá para passar o frio com ele. E aí a gente chegou em Santiago e a gente foi para um hostel primeiro, depois eu conto como foi essa parte de Santiago. Quando a gente chegou em Punta Arenas, a gente foi acampar direto e estava muito, muito frio. Então, a primeira noite na barraca, a gente estava dentro do hostel, a gente chegou, era um hostel camping. Deixa eu ver se eu lembro o nome. É hostel Independência, fica na Avenida Independência, em Punta Arenas. E eu tinha pesquisado, já que a Carol me voava, tipo, a galera toda já tinha ficado lá acampando. E o camping lá, acho que estava 5 mil pesos e o quarto, tipo, do hostel estava 10 mil pesos. A gente falou, ah, um preço bom, 5 mil, tipo, se a gente ficar aqui uns dois dias, estava até ir para Porto Natales. A gente vai economizar, beleza. E aí a gente chegou, a primeira noite, tipo, eu estava dentro do hostel, eu tentei ir para a barraca e o frio que vinha, tipo, do chão. O problema não era o frio que vinha do ar, porque a gente estava dentro da barraca, estava até protegido, porque era um lugar que tinha muita barraca, então o vento não vinha tão forte. Mas o chão, o frio que vinha do chão, cara, não andava, congelava toda a mão, o pé, tudo. E ainda bem que o hostel era bem de boas, porque geralmente tem um horário que você pode permanecer na sala, na cozinha e tal. E esse não tinha. Então, tipo, tinha uma galera hippie, assim, que estava na sala até madrugada, e eu entrei e falei, ah, vou conversar e vou ficar lá o máximo que eu puder. E meu amigo ficou na barraca e, tipo, dormiu. Ele estava tentando dormir lá, e de boas. E eu falei, mano, não dá, não dá, não dá. E aí meu psicológico já começou a ficar abalado. E, tipo, fazia... Um dia que a gente tinha chegado aqui na arena. Tinha o terceiro dia de viagem. Como assim já está desse jeito? Aí eu fiquei meio como eu não vou sobreviver, eu não vou sobreviver. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa, não vai dar. E estava, tipo, cinco graus na madrugada. E eu sabia que ia fazer menos. Era começo do outono, eu sabia que, tipo, nos próximos dias ia cair mais. E aí eu fiquei na sala até quatro horas da manhã, trocando ideia. Até a última pessoa ir dormir. Quando a última pessoa foi dormir, eu falei, mano, agora eu tenho que ir para a barraca. Agora eu tenho que ir para a barraca. Aí, tipo, tentei dormir até, sei lá, seis, sete horas da manhã. Depois a gente levantou, foi tomar café e resolveu. Nisso, a gente foi conversar com o dono do hostel, né? E no dia que a gente chegou, ele falou assim, então, onde vocês são? A gente, ah, é brasileiro. Aí ele falou, vocês são brasileiros e vocês vão acampar hoje. Aí a gente falou, é. Aí ele falou, vocês são loucos? A gente, por quê? Ele, está muito frio, vocês não vão aguentar, vocês nunca acamparam? Tipo, eu, não. Vocês não vão aguentar, vocês não vão aguentar. Ele tinha falado isso um dia antes. E aí eu fiquei, ah, suave, para, nem está tão frio assim. Sou brasileiro. Sou brasileiro, desisto nunca. De manhã eu estava assim, meu Deus, me ajuda. E aí ele pergunta assim, como foi a noite? Aí eu falei, péssima, péssima, não consegui dormir e tal. Aí ele foi muito paizão, sabe? Acho que foi a pessoa que mais, todo mundo ajudou. Mas ele foi a primeira pessoa que, tipo, se não fosse por ele ter dado várias dicas, a gente não tinha sobrevivido o resto da viagem. Ele falou, mesmo, vocês precisam comprar outro isolante, o de vocês é muito fino, vocês precisam comprar outro saco de dormir. Só que, ele falou assim, você precisa ter um conforto, menos cinco. É o mínimo que você precisa para ficar aqui na Patagônia. conforto, menos cinco. Não é extremo. É conforto, menos cinco. E aí a gente pegou e falou, tá, beleza, vamos na Zona Franca. Em Pontarenas tem a Zona Franca. 500 pau. Qualquer saco de dormir e, tipo, desse tamanho. Não tinha nada tão pequeno assim com conforto, menos cinco. Aí a gente caminhou, caminhou, a gente acabou comprando um isolante, que é tipo um colchonete da Doit, muito bom. A gente pagou mais ou menos oito mil pesos. Valeu a pena. Ele não é o de enrolar, né? Ele é dobrado? Não, ele enrola. Ele enrola. Da Doit, que é uma marca chilena. E, tipo, beleza. De cara a gente já comprou dois isolantes, porque o maior frio que a gente sentiu foi do chão. Foi, foi do chão. Então a gente falou, tá, pelo menos a próxima noite já não vai ser igual a primeira. E aí nisso a gente caminhou, comprou os isolantes e tal. A segunda noite foi um pouco melhor. Eu não lembro exatamente se foi assim, mas acho que foi. E aí no terceiro... A gente passou a segunda noite só com os isolantes. Foi um pouco melhor, mas a gente ainda passou frio. E aí no terceiro dia a gente conheceu uns brasileiros que chegaram lá, um casal de brasileiros e chegou pra acampar. E eles também precisavam ir na Zona Franca pra poder comprar botinha, porque a deles, inclusive, era daqui, era do Brasil e era igual as nossas. Só que já tava muito velha, furada, então eles precisavam de uma nova. E eles falaram, a gente vai na Zona Franca e tal. E eu falei, meu, brasileiros, brasileiros, porque até eu não tava entendendo muito espanhol. Tipo, eu tava, assim, entendendo pouca coisa que eles falavam. Tinha muito hippie no hostel e a galera, tipo, chilena mesmo, fala muita gíria e eu não tava entendendo muita coisa. Então quando eu vi os brasileiros, eu ufa, tipo, sabe? Eles tão viajando há oito meses. Então, tipo, eu falei, ah, beleza, vamos com eles. E a gente caminhou o dia todo. A gente fez, tipo, 26 quilômetros esse dia. Caminhando, só procurando saco de dormir, botinha. E eles falaram, meu, compra um liner, porque vai ajudar e, tipo, depois você vai usar no Brasil. Ele é pequeno, vai subir a temperatura do seu saco de dormir e tal e você não vai gastar tanto, etc. Só que a gente não achava liner em lugar nenhum. E aí a gente achou um liner da Sea 2 Summit. E era o mais confortável, o que esquenta 15 graus. Tipo, só que só tinha um. E a gente rodou a cidade inteira e a gente só achou um. E aí eu comprei e meu amigo ficou sem. E a gente, tipo, meu amigo até tava conseguindo dormir em Punta Arenas, mas a gente pensou, poxa, se a gente quer ir, sei lá, pro Chuaia ou se a gente quer ir pra Torre Zopane, não vai rolar. Se a gente não tá conseguindo dormir em Punta Arenas, não vai rolar. A gente precisa se prevenir. Aí no primeiro dia a gente comprou o liner pra mim e meu amigo ainda ficou, tipo, até o final do dia procurando um saco de dormir, alguma coisa e tal, e não achou. Eu paguei mesmo menos 300 reais no liner. No liner. Mas eu ainda preferi pagar os 300 reais no liner do que pagar 500 reais no saco de dormir por causa do volume. E eu falei, ah, vou testar. E os brasileiros, né, que a gente conheceu falaram assim, meu, se você não quiser o liner, a gente compra de você. Porque é um item que a gente quer muito, só que agora, agora a gente não pode. Então, quando eu voltar pro Brasil, eu compro de você. Guarda que eu compro. Então, eu confiei nele, se eu vou... E eles eram muito legais, assim, deram muitas dicas e tal, foram úteis. E aí eu falei, ah, vou comprar o liner. E no fim do dia, meu amigo comprou um saco de dormir. Pagou 500 reais, tipo, não parcela. Cartão internacional não parcela, então a gente teve que pagar sem dó. Numa vez só, assim, tipo, beleza. E aí a gente comprou dois sacos de emergência, saco laminado. Sim, sim. Porque a gente não encontrou no Brasil antes de ir todos os lugares. Mas tipo, cobertor de emergência ou saco? É, é tipo, cobertor de emergência, é uma manta, parece um papel alumínio, assim. E aí a gente comprou também, tava super baratinho, tava tipo uns 12 reais e a gente comprou. E... Vai fim, né? É, já tô falando tudo na conversão e a gente pagou, quando chegou em Santiago, a gente pagou 175 pesos, tipo, por um real, a conversão. Em dinheiro, porque depois que a gente precisou sacar de novo aí a conversão foi mais baixa. Mas a gente levou dinheiro em cash, dica, porque eu não sabia, eu não sabia que eu precisava levar reais, tipo, eu achei que eu ia chegar lá, sei lá, sacar reais e trocar. Mas não tem como fazer isso. E meu amigo falou no aeroporto de Guarulhos, não esquece de sacar dinheiro que lá não tem como sacar em reais, tipo, você vai ter que sacar já em peso e aí já vai com a conversão mais baixa. Quando vai pro banco, ele na verdade vai cobrar você em dólar, não é nem em peso. Sim, isso, ele cobra em dólar e aí você já vai sair tipo na desvantagem. Então, teve um rapaz que eu conversei com ele que ele falou que às vezes é até melhor você fazer isso daí, porque a taxa de juros que você vai pagar, tal, essas coisas, ainda vai ser mais baixa do que se você comprar direto na casa de câmbio. Não, pra mim não foi, porque quando eu tive que sacar dinheiro ou passar qualquer coisa, a conversão pra mim tava tipo 162 mais IOF. Sim, sim. então eu pagava a cada 1 real 162 pesos mais o IOF que caía depois. IOF é bem baixinho, era 1%, é bem baixo, mas ok, tinha o IOF. E lá eu levando dinheiro já com o IOF saiu 1 real 175 pesos, então foi a melhor conversão. Isso trocando em Santiago, na rua Agostinas, que é onde tem todas as casas de câmbio e tal, que é a verdade, a rua da moneda lá, tipo, que é onde tem, que vale a pena, que isso eu peguei em blog e super ajudou. Só que eu deveria ter levado tipo todo o dinheiro da minha viagem e ter trocado tudo no começo. Só que eu não sabia se eu ia pra Argentina, pra onde eu ia, então eu falei, vai que eu troco tudo por peso e depois preciso trocar por peso argentino, então melhor não. Aí eu levei só 1 mil reais em dinheiro, troquei, mas tipo, deu pra ficar 15 dias, 15 não, deu pra ficar 10 dias com 1 mil reais, deu pra sobreviver, assim, né? Daquele jeito, né? Deu pra sobreviver, a gente tava acompanhando e tal, mas deu pra sobreviver. E aí, beleza, voltando pra Punta Arenas, a gente comprou o saco de dormir, comprou o liner, a gente conseguiu dormir bem, só que aí a gente acabou ficando a terceira noite em Punta Arenas, porque a primeira a gente passou frio, a segunda a gente comprou só isolante, na terceira a gente tava com tudo, falou, agora estamos se sentindo seguro, vamos pra Porto Natales. E aí, tipo, todo mundo falou, meu, tenta fazer dedo, tal, pra Porto Natales, só que era um domingo, e aí a gente falou, ah, beleza, vamos tentar. E a gente pegou um táxi, praticamente um táxi, e a gente foi até o lugar que dava pra fazer dedo, que eles chamam carona de fazer dedo. É, então, isso que eu ia falar pra você explicar, o que que é o dedo? Fazer dedo é pegar carona, tipo, só que eles chamam de fazer dedo, tipo, você tem que ficar assim, literalmente. É tipo um filme americano, né, da hora. E aí a gente foi pra lá, e a gente ficou quatro horas e começou a ouvir um vento, vento, tipo, muito, muito gelado, e não passava ninguém, ninguém, e aí, tipo, ainda passou um caminhoneiro e fez assim, tava aí o meu amigo, e ele falou assim, só a menina, tipo, só a menina, aí a gente, tipo, não, assim, não, lógico que não, porque aí realmente ele só tinha um lugar no caminhão, mas beleza, a gente não ia separar, era a primeira carona que a gente ia pegar. E aí a gente desistiu, voltou caminhando sete quilômetros pro centro da cidade, com a mochila, com tudo, mas tipo, era o dia limite, a gente já tava quatro dias em Punta Arenas, e lá não tem tanta coisa, assim, mas tem, sei lá, a Zona Franca, as paisagens são bonitas, tal, mas não tem muita coisa pra fazer, sei lá, do que a gente queria mesmo, a gente tava empolgado com a Torre de Ophine, e a gente queria ir pra Torre de Ophine, então, a gente ficou quatro dias lá, já tinha sido muito tempo, mas foram quatro dias necessários pra gente se prevenir pra poder continuar, sim, porque você vai descendo, vai ficando cada vez mais frio, descendo. e também o tempo vai passando, já tava começando, tava se aproximando cada vez mais do inverno, então as temperaturas vão caindo normalmente, assim, e aí beleza, a gente não conseguiu fazer dedo, não conseguiu pegar carona, e a gente tava mais tranquilo, apesar de não ter reserva nem nada, porque os brasileiros indicaram pra gente um hostel que era, o camping era quatro mil pesos, era até mais barato do que em Putarenas, e tinha quarto também por oito mil, mas até aí a gente ainda tava, não vamos ficar no camping, a gente precisa economizar e tal. A gente chegou na Casa Lili, que foi o hostel mais legal que eu fiquei, que eu mais gostei, que eu me senti em casa mesmo, e a gente chegou lá, bem recebido, a gente já montou a barraca à noite, e eles chamam de carpa lá, e aí tipo, eu falei que agora minha barraca chama carpa, porque se eu chamar ela de carpa, virou o nome dela, aí beleza, montamos a barraca, tomamos um banho, tudo, e no dia seguinte, aí a gente chegou muito, muito, muito à noite, e aí não ia dar pra, sei lá, a gente não sabia nada como que ia fazer pra chegar em, então eles deu banho, a gente falou, pô, vamos passar aqui amanhã o dia, olha que menina, e vocês aí, tipo, ai, não, tem que estar o dia, tem que ter, não sei o que, não sei o que lá, aí ó, pegou e foi, só foi, a gente chegou em Porto Natales, a noite, umbreu ninguém na cidade, só que eu tinha comprado um chip em Santiago, então eu tinha internet, e a gente jogou assim, Casa Lili, quando chegou, a gente não sabia nem onde era, a gente chegou em Porto Natales, colocou Casa Lili, aí deu um caminho, a gente falou, beleza, vamos andando, chegamos, é bem perto da costa, assim já, e aí a gente foi pra lá, chegamos de madrugada, batemos lá na porta, tipo, não era nem de madrugada, era tipo umas 11 horas da noite, mas sem problema, entramos, tomamos banho e tal, fomos dormir, e a gente falou, em Porto Natales, pra gente fazer compra, pra não ter que gastar dinheiro em Torres del Paine, porque lá é muito caro, a gente só sabia que era muito caro, a gente falou, vamos fazer compra pra ficar 5 dias, em Torres del Paine, e aí a gente vai no dia seguinte, porque a gente queria muito ir de carona, não era nem porque a gente não tinha dinheiro, a gente até tinha, mas a gente queria economizar, e queria saber como que era a sensação, de pegar carona, sabe, porque a galera, muita gente falou assim, é legal, você vai saber a história de outra pessoa, e tal, vai ser legal, e a gente falou, vamos tentar isso aí, só que aí a gente saiu mais cedo, e era um dia de semana, então foi mais tranquilo, a gente chegou na pista, aí pararam algumas pessoas, tipo, o pessoal sempre fazia um gesto, assim, a gente fazia assim, né, tipo, ah, a Torres del Paine e tal, e a galera fazia assim, com o dedo, e a gente falou, o que 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 ela era, a gente não entendeu, até o fim da viagem, a gente não entende o que que era isso, sempre que a gente pedia carona, alguém que não parava fazia assim, tipo, a gente pensava, tá falando que vai virar, que não vai pra lá, o que que é isso, né, aí, tipo, a pessoa fazia assim, ou assim, tipo, só que ia pro caminho, e a gente falava, pô, que diabo é isso, ok, não sei até hoje, não sei, então, se alguém tiver vendo isso, ouver, por favor, comenta aí, que aí a gente fica sabendo, porque a gente sabe o que que é isso, tipo, a pessoa fazia assim, assim, tipo, assim, a gente, tipo, aí fica molhando pro lado, o que que ele tá falando, velho, e eles não paravam o carro, aí a gente fala, tá bom, vamos continuar, deu 20 minutos, aí parou um, tipo, combizinha, não era uma Kombi, é tipo, ele tem a cabine na frente, e atrás da carroceria, é, não sei explicar, eu esqueci o nome, eu esqueci o nome, tá, mas é tipo, na frente tinha três lugares, assim, e atrás era a carroceria, e aí, tipo, era um cara chamado Bernardo, e ele trabalhava dentro de Torres Del Paine, e ele falou, beleza, eu trabalho, só que eu trabalho num camping, que fica, tipo, no meio do caminho, tal, vou, sei lá, e a gente, tipo, Torres Del Paine, né, total, vamos embora, Torres Del Paine, é gigante, e a gente não sabia nem pra onde que o cara ia, mas, a gente estava tão feliz de conseguir pegar a carona, que a gente falou, Dante, depois tá cedo, era tipo, nove horas da manhã, falou, se a gente ficar em qualquer lugar, a gente, a gente tava com medo, mas muita gente falou pra gente, principalmente um francês, falou, meu, você tem uma barraca, tem saco de dormir, tem comida, se vocês não conseguirem, tipo, chegar até Torres Del Paine, ficar no meio da estrada, monta a barraca e dorme lá, ele falou assim, fica tranquilo, e a gente morrendo de medo, falou, não, mas isso não vai dar certo, mas a gente falou, vamos, tá cedo, acho que, vamos tentar, e aí a gente chegou, esse cara deixou a gente num camping, que chama Camping Patagônia, que já tá dentro do parque, só que tá muito longe da portaria, que a gente tinha que ir, detalhe, não tínhamos reserva, tá, não tínhamos reserva, nenhum camping, isso era abril, a gente chegou no parque, mais ou menos dia, 12, 13, a gente chegou no parque, acho que dia 17, 18 de abril, e a gente não tinha reserva pra nada, pra não dizer que a gente não tinha reserva pra nada, a gente fez um dia antes, a gente fez uma reserva pra uma pessoa só, no central, que custava 8 mil pesos, a gente achou muito caro, a gente falou, vamos fazer uma só, e tentar chegar lá, de louco, assim, de louco, não, e detalhe, muita gente falou, meu, vai sem medo, sem medo, não precisa fazer reserva, abril, é fim de temporada, vai tá vazio o parque, vocês não precisam fazer reserva, é só chegar, conversar, eles te deixam ficar, e a gente foi confiando na galera, que a gente tinha conhecido lá, todo mundo falou isso pra gente, todo mundo, lá no Chile, aqui no Brasil não, aqui no Brasil a galera falava, imagina, sem reserva, você não vai conseguir nunca, ficar em Torres del Paine, e você falou pra mim, eu falei isso, eu falei, é bom saber, você falou, sem reserva, não, vocês não vão conseguir, e muita gente falou, vocês não vão conseguir, e quando a gente chegou no Chile, todo mundo falava, claro que consegue, é fim de temporada, pode ir sem medo, você vai conseguir ficar lá, a gente foi, aí a gente fez uma reserva, só porque tava com medo, de chegar e não ter nenhum papel, e eles não deixaram a gente ficar, e a entrada é muito cara, pra estrangeiro, a gente pagou 21 mil pesos, então a gente era muito caro, pra entrar, e a gente falou lá, vamos tentar fazer uma reserva, e a gente fez, isso a gente fez a reserva pra, isso na baixa temporada, na alta temporada, é mais caro, na alta temporada, não dá pra ficar sem reserva, porque a fiscalização é muito grande, só que é baixa temporada, abril, começo de abril, você pode ir, já tá tranquilo, já não tem tanta gente no parque, porque tá muito frio, então, você pode ir sem reserva, sem medo, que vai dar pra ficar, tranquilo, a gente chegou lá, e aí tinha uma galera, que tava indo sem reserva, só que a galera chegava, falava, tipo, ó, não tenho reserva, pagava na hora, e ficava, a gente ainda fez, pior que isso, porque a gente tinha reserva, pra um dia, só que, todo mundo pagou por pessoa, 8 mil, e a gente falou, mano, vamos dar de louco, você vai lá, paga, pega a etiqueta da barraca, e a gente fica os dois na barraca, não vamos pagar a reserva dos dois, que a gente não tinha grana pra pagar, né, e a gente ficou dois dias, duas pessoas, com uma reserva de uma pessoa, bom, muito bom, era 8 mil por pessoa o dia, a gente pagou 2 mil por pessoa o dia, não tinha fiscalização, a gente não colou a etiqueta na barraca, ninguém foi olhar, ninguém perguntou, nada, foi tranquilo, sei lá, se você tem dinheiro, pague, pra ajudar o parque, mas, se você não tiver, dá pra ir, não, mas quando você vai numa aventura assim, não é que é tudo, é válido, mas tem algumas coisas que você, pô, tô sem dinheiro, o que que eu vou fazer? Ou eu fico, ou eu volto pra casa, e eu vim até aqui, então vamos aproveitar. E eles ganharam uma grana na entrada, assim, a gente pagou a entrada certinho, a gente conheceu gente que não pagou a entrada do parque, a gente conheceu gente que conseguiu entrar sem pagar, entraram junto com o funcionário, falaram que era funcionário, que era voluntário, e não pagaram, sei lá, vai de quanto você tem dinheiro, eu acho que vale a pena pagar, a gente pagou a entrada, já é uma boa grana, e no primeiro camping, a gente pagou uma reserva só, e acabam ficando dois dias, que foi quando a gente fez a base das torres, depois eu machuquei o joelho, acabei indo embora, e eu tinha reserva no Paine Grande, foi 10 dólares, e então, acabou que eu não usei essa reserva do Paine Grande, que tava praticamente dois dias depois, no italiano, é camping que é gratuito, não tinha como fazer reserva, e também, você chega lá, você não tem como pagar na hora, porque é gratuito, é gratuito, então, é só você chegar, conversar, e ficar, se o camping estiver vazio, isso foi um francês, que deu uma dica pra gente, ele conseguiu fazer, ele foi pra torres duas vezes, e ele fez praticamente sem pagar, todas as duas vezes que ele foi, porque ele disse que chegou, e falou assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu já tô aqui dentro, tá escurecendo, isso foi o argumento dele, e se eu sair daqui, eu vou morrer, o que que eu faço? se eu sair daqui, um com uma me pegar, a responsabilidade é de vocês, o que que eu faço? e aí, tipo, os caras falaram, ah, fica aí, vai, só que, você acaba, sei lá, não sei se vai dar certo isso, principalmente em alta temporada, os caras vão te expulsar, sem dólar em piedade, mas como tava, ele falou assim, eu tô vendo que não tem ninguém aqui, eu tenho a minha barraca, tipo, tem espaço, e aí? Então, em alguns lugares, ele conseguiu negociar e pagar na hora, e outros ele conseguiu ficar de graça, tipo, italiano, ele não tinha reserva nem nada, não queriam deixar ele ficar, ele conversou e falou, meu, eu vou caminhar, são, tipo, 8 quilômetros até a portaria, eu vou demorar pra chegar lá, e aí? Vocês vão deixar eu ficar. porque de um jeito ou de outro, dependendo do lugar onde você estiver no parque, que nem você falou, é grande. É grande. Pra você ir pra qualquer ponto, entre os refúgios, é, é muita coisa, você tem que andar bastante. Então, é isso aí, pessoal, esta foi a primeira parte da entrevista com a Lara Castro. semana que vem, eu vou estar publicando a segunda parte, que também está tão interessante quanto a primeira. É, nós tivemos alguns problemas técnicos, porque faltou bateria, e acabou o cartão de memória desta câmera, da câmera um pouquinho menor. Então, nós tivemos que no final da entrevista, filmar em um outro formato, que eu achei que ficou até melhor, só que ficou faltando uma parte no final. Então, o que eu vou fazer com essa parte? Vou pedir pra Lara gravar o encerramento, e aí depois eu vou juntar no vídeo, e vocês vão ver tudo bonitinho, tudo prontinho na segunda parte, beleza, pessoal? Então, aguardem, que a segunda parte está tão interessante quanto a primeira, e vocês vão ver como termina esta aventura dela, pelo Chile, em Torres del Paine, Punta Rinas, e todos esses lugares belíssimos que tem no sul do Chile. Fechado? E para quem quiser contribuir com o projeto Missão Mundo, que vai sair de São Paulo, ir até o Ushuaia, do Ushuaia até o Alasca, é muito simples, você pode entrar no site www.vaquinha.com.br. Lá você pode fazer uma doação de qualquer valor, não importa qual seja o valor. Lembrando que, acima de R$4,00, manda o seu endereço, que eu vou mandar um adesivo, igualzinho esse daqui. Fechado? E se você quiser contribuir de uma outra maneira, óbvio que você pode, é só entrar no Facebook, curtir a página Missão Mundo, pode nos seguir no Instagram também, e além disso, óbvio, claramente você pode curtir este vídeo, compartilhar este vídeo, e se inscrever também no canal Missão Mundo. Para quem quiser saber mais histórias sobre trilhas, trackings, viagens de moto e tudo mais, é muito simples, é só entrar no site do Missão Mundo, todos os links estão na descrição deste vídeo. Então, nós nos vemos a semana que vem, com a segunda parte da entrevista com a Lara Castro. Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo! E aí